Fala galera, e aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Valorant, primeiro vídeo da série de melhores lugares para plantar a Spike. Hoje estaremos em Ascente, tá? Chegou de paraquedas aí, considera se inscrever. Se o vídeo for útil, se você curtir, deixa o likezão e vamos nessa. Aqui tem muita coisa pra gente falar aí. Sejam todos muito bem-vindos ao Bombsite A da Ascente, local onde a galera chega aqui, se esconde aqui e planta aqui, tá? Ou aqui, ou ainda aqui, sendo que existem lugares muito melhores para se plantar, e vou dizer onde e porquê. Supondo que a gente veio por aqui, ou pela varanda, o melhor plant possível, o melhor de todos, vai ser esse aqui, aqui no meio, ó. Bem aqui no meio, por quê? Eu vou trovar minha arma aqui. Exemplo, vamos supor que minha arma seja Spike, tá? Eu posso trovar a própria Spike. Spike zona aqui. Então, beleza, a gente tá marcando o retake. Plantamos. Daqui eu consigo olhar. Daqui eu consigo estrifar ali o céu aqui. Consigo pegar o cara que tá vindo da varanda. Se eu estiver aqui, eu consigo olhar. Se eu estiver aqui, eu ainda tô no campo de visão da Spike. Se eu estiver marcando pela varanda, eu tô no campo de visão da Spike também. Se eu estiver marcando daqui, ó. Posso vir aqui, ó. Tá defusando, não tá. Tá desarmando, não tá. E se ainda assim eu estiver aqui no céu, é possível, a Spike tá pra mim também. Então, de qualquer lugar que você olhe, a Spike vai estar visível. E, consequentemente, o cara que vai estar aqui desarmando a Spike vai estar exposto. Tô com a Spike. Diferente daqui. Tá? Que é o local onde a galera planta normalmente. A galera planta aqui. Beleza. Não tenho visibilidade. A visibilidade daqui é horrível. Eu vejo a pontinha da Spike ali. Daqui não existe visibilidade. Da varanda, muito menos. Do céu, talvez. Talvez. Mas não tem também, tá? Então, esse lugar aqui é horrível pra plantar. Lembrando que tudo vai ser situacional. Pra plantar aqui, você tem que ter um domínio dessa área ali. A porta tem que estar fechada. Tem que ter alguém olhando o céu pra você não tomar uma bala enquanto planta. O cara já tem que ter olhado aqui o inferno pra você não tomar uma bala enquanto planta. Certo? Então, depende de o bombe estar limpo. Normalmente, se não der pra plantar aqui, o que você pode fazer? Alternativamente, você pode plantar aqui, ó. E você não tá exposto pro céu. E não tá tão exposto pra varanda quanto você está aqui. E aí, o cara que tá lá no cantão, lhe vê. Então, se você largar e plantar spike aqui... Você ainda vai estar apto a visualizar spike daqui. Tá? Daqui nem tanto. Porque você vai ter que estar muito exposto ali pra direita e tal. Mas você ainda consegue ver um pouco da varanda. Ok? Não é tão bom, mas pode ser uma alternativa. Ah, Churu, mas pô, eu fico muito exposto e tal. Não tô conseguindo achar, entrosar o time pra ter a gente dominar o bombe e plantar. Beleza. Certo que ali você pode varar essa caixa, né? Obviamente. Mas, pode colar aqui, ó. Abaixar a cabeça e plantar aqui. Não é um plant ruim também. O cara fica expostão aqui pra varanda. A varanda é nice. Mas não cola muito lá, não. No canto aqui. Tente fazer mais pro meio da caixa. Porque senão o cara pode clicar aqui e ficar, ó. Defusão daqui do cantinho. Isso não vai ser bacana. Então tente fazer com que ele fique aqui no meio, ó. Spike fique ali no meio. Porque o cara não vai ter como marotar pra poder desarmar. Beleza? Pro céu você não tem tanta visibilidade. Mas pra cá, pro vinho você tem. Pro long você tem. E apesar de não ter tanta visibilidade pro céu. Você sabe que você pode varar essa caixa enquanto o cara desarma. Tá? Você desarma... Você vara a caixa enquanto o cara tá desarmando. O que pode ser extremamente interessante. Então a ideia é plantar Onde fique fácil dos seus companheiros visualizarem. E onde o seu oponente fique exposto. Dentro do Bomb Site B a gente segue o mesmo princípio. Se a gente dominou o meio, mas não tem info de outras regiões. A gente pode plantar aqui, ó. Essa região aqui. Dominamos pelo meio. Pô, o cara pode ter avançado na garagem. A Sage vem e bota uma parede aqui. Botou a parede ali, esquece o cara, meu irmão. Esquece o cara. Você plantou ali, ó. Se o cara se abaixar aqui, vocês vão ver. O cara tá abaixado aqui. E aqui você tá exposto pra lá. Ó, ainda aqui abaixado. Você tá exposto. Você toma bala. Mas aí a gente não fez isso. A gente não veio... O CT não veio por aqui. A gente veio pelo padrão. Da base dos atacantes. Então o ideal é que a gente plante aonde? Pode ainda plantar aqui. Nessa região aqui. A gente pode plantar aqui. E a gente pode fazer uma coisa mais legal ainda. Que é plantar nessa parte aqui, ó. Você cola aqui no cantinho e anda aqui, ó. Planta. Tá um pouquinho antes, mas vocês entenderam. Fica legal pra quem tá aqui vigiando. Fica legal pra quem tá aqui vigiando. Fica legal. Fica horrível pro cara que vai dar retake por aqui, né? Horrível pra ele. Mas ainda assim, fica legal... Pra quem tá marcando daqui também. Pra o cara que vai defusar, ele vai olhar aqui e ele fala... Vixe, pode ter um cara ali, pode ter um cara ali, pode ter um cara atrás da caixa, pode ter ali, pode ter aqui na minha direita. Então, pra ele cair aqui e defusar, é diferente dele cair e defusar atrás da caixa. Ele pode ignorar outros pixels. Aqui não. Ele obrigatoriamente vai ter que limpar. Então, o melhor plant da B é esse aqui. Mas também... É situacional. Certo? Você pode fazer um plant aqui. Colado aqui. E ficar daqui se a situação permitir, se for um caso extremo. Você vai plantar aqui se for um round eco. Obviamente. A meta é ganhar o plant. Certo? Então, vai depender da situação. Uma coisa que eu faço normalmente quando eu tô sozinho. Eu planto a spike aqui. Eu planto a spike bem aqui. Já tem gente vindo dando reta que não sei o que. Tô só. Plantei aqui. Por quê? Eu miro daqui, mas se o cara clicar, o cara aparece pra mim fácil. Se ele for desarmar, ele aparece pra mim fácil. Tá? Ele obviamente vai manjar que se eu plantei aqui, eu tô ou desse lado. Ou eu tô lá dentro. Certo? Eu poderia estar aqui também. Mas ele provavelmente vai achar que eu tô lá dentro. Apesar de que eu posso plantar ali e ficar daqui. A galera vai pra lá achando que eu tô ali e eu não tô, de fato. Então, vocês têm que pensar no plant... No lugar onde vocês dominaram, né? Plantar pro lugar onde vocês dominaram. E plantar também pra que os seus companheiros possam visualizar a spike facilmente. Tá? Uma outra coisa super importante é... Plantou, sai do bombe. É com essa dica que eu me despeço. O princípio vai ser o mesmo pra todos os bombsites. Mas ainda assim eu vou mostrar pra vocês uns lugares marotos pra vocês plantarem. Tá? Aqui poderia ser uma opção também. Vai depender muito, muito, muito da situação. Mas eu mostrei pra vocês o melhor plant na A. E mostrei o melhor plant na B, que é aqui. Certo? Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Tamo junto. A gente se vê nas lives. E é nóis! Tchau, tchau! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma